Wilton Pinheiro, volume 5 Hey Ju, pra que chorar por alguém que não te ama Seu mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer, pra que lembrar? Mais vale tentar viver de esperança Hey Ju, olha pra mim Veja o dia, como está lindo Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer, pra que lembrar? Mais vale tentar viver de esperança Hey Ju, pra que chorar por alguém que não te ama Seu mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Na, 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 na La-la-la-la Hey Jude La-la-la-la 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 Hey Jude E aí